Azulão da Mata Azulão da Mata voou, Azulão da Mata voou Meu pássaro encantador, não vive mais na gaiola A pata de batigola, a saudosa morreu chorando O meu xexéu tá chamando, canta Maria Mulata Lamentando a vida ingrata, o meu azulão voou Na gaiola ele cantou, eu escutei, não vi nem sei quem surtou Azulão da Mata voou, Azulão da Mata voou Nunca mais ele cantou na gaiola, não vi nem sei quem surtou Azulão da Mata voou, Azulão da Mata voou Viava o bem-te-vi, posado lá na palmeira Coruja, ave, a coreira, chorava pro bem-te-vi A última vez o vi, o meu azulão da Mata Hoje me faz muita falta, tudo pra mim se acabou Na gaiola ele cantou, eu escutei, não vi nem sei quem surtou Azulão da Mata voou, Azulão da Mata voou Nunca mais ele cantou na gaiola, não vi nem sei quem surtou Azulão da Mata voou, Azulão da Mata voou Eu tenho um beija-pro que me custou com dinheiro Também custou um ferreiro, foi meu irmão quem mandou O Zé São quando chegou, numa gaiola de prata E o Azulão da Mata sempre foi mais cantador Na gaiola ele cantou, eu escutei, não vi nem sei quem surtou Azulão da Mata voou, Azulão da Mata voou Nunca mais ele cantou, na gaiola, não vi nem sei quem surtou Azulão da Mata voou, Azulão da Mata voou Na gaiola ele cantou, eu escutei, não vi nem sei quem surtou Azulão da Mata voou